Oi turma! Gente, Natal chegando, né? Vocês sabem disso. Então eu tô fazendo muita coisa aí relativa a Natal. Então vou fazer um lindo joguinho americano. Rapidinho, gente. Assim, ó. Rapidinho. Com o que eu tenho, tá? Então vai ser um pet aplique rapidinho. Então deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá certo? Então vem comigo. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é do dia, tá? De muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê, pode dar lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, vamos lá. Vou fazer um jogo americano com quatro peças, tá? Já cortei o tecido, ele tem 31 por 41, tá? Porque se eu precisar refilar ele fica com 30 por 40. Se não precisar refilar, eu deixo ele 31 por 41. Fiz a flor de Natal, que é essa aqui com seis, né? Seis pétalas, tá? Aqui no meio leva um círculo, tá? Que eu vou colocar aqui no canto. E vou puxar aqui, tá? Pra fazer aquelas outras folhinhas que eu já tenho de outros, né? Que são essas folhinhas aqui, ó. É essa e a outrazinha que eu vou achar aqui. Essa e essa, tá? Que eu vou fazer aqui. Esse fundo vai ser azul, gente, porque eu não tenho mais fundo branco. Se vocês tiverem fundo branco, cinza ou bege clarinho, dê preferência pra esses fundos, tá? É porque eu só tenho esse tecido e o tecido que eu comprei ainda não chegou. Então, eu vou fazer com esse aqui pra gente não perder tempo. Mas se puder, vocês fazem com o fundo branco, que vai sobressair mais essas flores aqui, ó. Tá? Porque aqui é vermelho com verde. Então, ela tem que saltar em cima desse fundo aqui. Já cortei aqui a manta. Essa manta é R1, por quê? Porque ela só tem cola desse lado aqui. Desse lado aqui, ela é o algodão. Se for R2, é melhor, tá? Mas não tendo, você vai ser obrigado a usar, então, a cola temporária. Que é essa cola aqui, ó, que a gente usa pra ajudar a adesivar aqui o tecido na manta. Tá bom? Então, eu vou pro ferro. Em algodão, gente, o ferro não pode tá em brinde, tem que tá em algodão, tá? Você vai colocar o ferro. Faz de conta que é o ferro. Você vai colocar e vai contar de 1 a 10 e vai andar. Tá? Até você ver que isso aqui, quando você levantar, ele tá totalmente colado. Não esfrega o ferro, gente, no tecido. Por quê? Porque você vai esgarçar aqui o tecido e ele vai ficar cheio de bico, cheio de ponta. Tá? Coloca o ferro e anda. Não empurra ele pra andar. Tá bom? Então, eu vou fazer isso com os 4. Depois eu vou vir aqui e vou fazer um pêssego ponto bem aqui na beirinha, de segurança. Tá? Vou alfinetar e vou fazer um pêssego ponto. Por quê? Porque quando isso aqui for pra máquina pra eu quiltar, se ele não tiver bem preso, ele começa a repuxar. Tá? São os pulinhos do gatinho, gente. Esses são os pulinhos do gatinho. Então, presta atenção, ó. Coloquei aqui, estiquei bem aqui, tá? Adesivei, vim aqui, coloquei alfinete. Fiz um pontinho nas duas laterais maiores, tá? Fiz uma costura aqui, bem na beirinha. Aí que eu vou quiltar. Aí o quilte você decide. Se é um caminho de bêbado, se é um quilte reto. O que você vai querer fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Vou adesivar isso aqui. Bem, turma, ó. Já fiz. Fiz o quilte. Aproveitei que esse tecido é listrado, gente. Fiz. Usei a listra do próprio tecido, tá? Só fiz deitada. Não vou fazer em pé, não. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Vou medir aqui e ver qual o tamanho que ele ficou. E se tem necessidade de refilar. Ó, ficou por... Vou botar por 30. 30 por 40, porque encolheu bastante, tá? Então, esse lado aqui da placa, gente. Como a gente não usa essa metragem aqui. Então, eu uso pra cortar a manta. Tá vendo como é que ela fica? Então, não corte manta do lado que você corta tecido, tá? Que aí, assim, você aproveita os dois lados da placa. Então, eu vou cortar aqui, ó. Certinho aqui. De acordo com o tecido. E depois eu meço tudo direitinho. Acredito que vai dar o tamanho certinho, tá? Só vou refilar aqui, ó. Pegar aqui a lâmina e cortar tranquilamente. Pegar aqui a lâmina e cortar tranquilamente. Agora, vou pro papel termocolante e vou fazer os desenhos pra escolher o tecido que eu vou adesivar aqui. Ó, papel termocolante. Ele é liso de um lado e poroso do outro. Do lado do liso, gente. Nós vamos desenhar aqui a folha. São quatro, então vou desenhar quatro aqui, ó. Depois eu vou botar esse papel em cima do tecido e vou recortar. Tá? Por isso o nome é pet-appliqué, porque nós vamos fazer uma aplicação em cima do tecido. Pet-work, gente, é a arte de emendar tecido. Aqui é pet-appliqué. A arte de fazer a aplicação em cima do tecido. Tá? Então vou desenhar aqui quatro vezes. Ó. Quatro vezes isso aqui e várias vezes essezinho aqui, ó. Tá? Que é as folhinhas. Que é as folhinhas. Gente, isso aqui você tira da internet, tá? Não precisa de molde disso não. Você vai lá e imprime a folha do tamanho do jeito que você quer e faz, tá? Foi o que eu acabei de fazer, imprimi pela internet. Então vou fazer isso aqui e vou escolher o tecido pra adesivar igual que a gente fez aqui na manta. Tá? Só que como aqui é papel, você vai demorar menos tempo aqui com o ferro em cima. Pra ele colar no tecido. Bem, turma. Ó. Já fiz em todos eles. Tá? Já fiz a aplicação toda. Agora eu tô colocando o forro. Como essa é a manta R1, eu tô cortando o forro. Tá? E usando a cola temporária pra ajudar a fixar. Tá? Ó. Ajudando a fixar. Agora eu vou botar aqui uns alfinetes. E vou acertar aqui do tamanho que eu quero. Tá? Aí vai ficar certinho. Aí sim que eu vou colocar a faixa aqui que eu quero. Que eu ainda não sei qual é. Tá? Mas estão todos eles já feitos, já prontinhos, ó. Que é a borda aqui que vai dar o tchan no nosso trabalho aqui. Tá? Bem, turma. Ó. Fiz um aqui que eu não sabia como é que eu ia fazer. Então os outros três eu vou fazer assim, ó. A flor já cortada. Aqui, ó. É só rasgar o papel aqui e tirar essa primeira película. As folhinhas. E o miolo. Tá? Isso aqui, gente, eu fiz no ponto da máquina. Tá? Mas você pode botar uma cianinha. Você pode fazer no ponto, naquele ponto de casear. Se sua máquina tiver aquele pontinho de casear. Que é o pontinho tudo juntinho. Você pode fazer isso aqui também naquele pontinho. Tá? E aqui em volta eu usei o ponto de caseado. Você pode usar o zigue-zague. Você pode fazer o caseado à mão. Aí é tudo com vocês. Ou vocês usarem o filme, né? O papel filme que é o papel permanente. Porque esse aqui é o temporário. É que eu gosto de fazer esse trabalho em volta. Que eu acho que fica mais bonito. O trabalho que a gente faz. Tá? Então pra tirar esse papel, gente. É só vocês riscarem aqui, ó. Tirarem essa película aqui. Ó. Tá? Que a cola tá aqui, ó. E vocês adesivarem onde vocês quiserem. Agora eu vou fazer a mesma coisa nos outros três. Tá? Tem bicho certo de cabeça nenhum, gente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uma mão com açúcar. Depois sim, vou botar o forro. E vou colocar aqui em volta uma borda. Que aí sim, o trabalho vai aparecer. Que sem a borda ele fica assim, bem mortinho. Ah! Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho, tá? Pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Tá bom? Ó, vou botar um em cima do outro aqui. E marcar mais ou menos aqui, ó. Aonde eu coloquei o outro. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu boto aqui, simulo aqui, ó. Aonde eu coloquei o outro pra ficar mais ou menos. Gente, isso é artesanato. Então não tem como ficar certo. Ficar mais ou menos certo. Tá bom? Gente, isso tudo aqui tirei da internet e fiz molde em papel. Tá bom? Só aqui que eu usei esse plástico aqui, ó. Pra fazer essa flor. Certo, biscoito? Então, vamos lá. Vamos botar essa aqui, ó. Aqui, ó. Tirou aqui. Papel. Você aquece no ferro, né? E adesivo aqui. Ó. Gente, eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Mostrando como uso isso aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. E coloca. Ah, esse miolinho, gente. Eu fiz aqui, ó. Também, tá? Aqui, ó. Esse miolinho. Pra ficar... Um tcham, porque senão ia ficar muito apagado. Né? Então, esse miolinho aqui. Aí eu boto aqui, ó. E vou marcando aqui, ó. De acordo com o que tá embaixo e vou colocando. Vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Tem bicho nenhum. Agora eu vou passar aqui o pontinho. Vou fazer isso nos três. Aqui, ó. Vou fazer isso nos três. E depois eu venho pra gente colocar o forro e a gente colocar a borda. Que eu ainda nem sei qual vai ser o forro e nem sei qual vai ser a borda. Porque eu acho que eu nem tenho forro aí. Tá bom? Conforme o forro, vou ter que comprar ainda o tecido. Bem, então, aí ó. Cortei maior. Agora eu venho aqui com a cola, ó. Agito. Tá? E aplico aqui, ó. Não aplico no tecido, não, gente. Aplico na manta. Tá? E nada de encharcar. Ó. Mais ou menos uns 15 a 20 centímetros de distância. E você aplica. Tá? Vem aqui. Adesiva. Se você precisar, gente, vai no ferro. E estica se você precisar, tá? Aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui, conforme você quilta e faz isso aqui, o tecido encolhe. Tá? Então, se você der uma passadinha, ele vai esticar no tamanho certo pra você poder refilar ele. Tá? Esse é o pulo do gatinho. Aí, nós vamos cortar certinho. Aí, ele vai ficar refiladinho assim, ó. Que a gente vai pra máquina agora pra fazer aqui uma costura de segurança aqui em volta. Pra gente colocar o viés. Bem, então. Decidi fazer com esse mesmo fundo. Tá? Então, cortei aqui, ó. Tiras com 6 centímetros de largura. Vim aqui do lado avesso, ó. Direito com direito. Passei um pezinho de máquina. Agora, eu vou pro ferro. Vou acertar aqui, ó. Rentinho aqui. Cortar aqui. Vou pro ferro. Vou bater essa costura. Vou vir aqui, ó. No ferro, vim cá, aqui. E depois eu vinco pra cá. Tá? Vou fazer isso nos dois cantos. E depois nós vamos fazer o acabamento desse lado aqui. Joinha? Então, vou fazer isso aqui. Já mostro pra vocês como é que a gente finaliza esse joguinho aqui. Pronto, turma. Preguei esse lado aqui. Tá? Agora, fiz esse lado aqui, ó. Direito com direito, né? Deixando uma margem. Agora, vou lá pro ferro. Vou bater aqui. Vou vir aqui, ó. Dobro aqui. Ó, pra dentro. Faço a marcação aqui e viro. Aí já fica a borda feita. Tá? A largura da borda aqui é você que escolhe, tá? Se você quer mais fininha ou se você quer mais grossa. Tá bom? Só dobrar essa parte aqui pra dentro. E aí, gente? Gostaram ou não gostaram desse passo a passo? Moleza, não foi? Então, olha só como é que ficou o joguinho americano. Olha a parte de trás. Isso aqui, ó. Já tá aqui na loja pra ser vendido, tá? Então, foram quatro peças. Eu fiz nada de se estender muito, ó. Quatro peças. Tá bom? Gente, é isso aí. Natal tá chegando. Então, aproveita aí pra fazer bastante coisa pro seu Natal. E tem mais, hein? Olha só. Vocês vão aprender no próximo passo a passo a fazer esse joguinho americano aqui, ó. Ó. Tá? Muito rápido. Uma coisinha assim, bem singela, bem rápida. É de Natal, mas você pode fazer por qualquer tema. Tá? Sem fogo, sem nada. Isso aqui você jogou na água, lavou direitinho. Já pode botar lá pra comer. E vai estar prontinho. Então, aguarde. Próximo vídeo vai ser esse joguinho americano aqui, tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de vocês. Ó. Quanto coração pra vocês. E, ó. Nova tatuagem que eu fiz, gente. Olha. Aqui, ó. Saranguei pra vocês. Ó. Saranguei pra vocês, tá? Fui. Mas eu volto. Tchau. Tchau.